O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje ocorrências de condutores que tentaram fugir da polícia e acabaram presos com drogas. Os registros ocorreram nas cidades de Capelinha e também em Raul Soares. Só que no Vale do Aço, o motociclista não parou na Blitz, fugiu e infelizmente acabou morrendo ao bater a moto que ele pilotava em um poste. O condutor tinha 19 anos. Feminicídio em Goiães está preso. O homem suspeito de matar mulher a golpes de faca. Já em Caratinga, ainda está foragido o homem que cometeu o mesmo tipo de crime. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record